E o Hansat Kimaev enlouqueceu de vez e desafiou agora nada mais nada menos que o maior e melhor lutador de todos os tempos, John Bones Jones. É isso mesmo, e eu vou te contar direitinho aqui essa história, então vai ficando comigo até o final do vídeo para você entender tudo. Antes eu peço que se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o dedo no like se gostou do conteúdo, vai opinando aqui embaixo no campo de comentários. O que você acha de uma hipotética luta entre o Kimaev e o John Jones? Quem você acha que venceria? E vamos lá, vou te mostrar aqui agora a declaração do Chacheno. Fique aí com o que disse o Hansat Kimaev. Abre aspas, John Jones é o melhor lutador do mundo, ele nunca perdeu. Se você falar sobre MMA, todo mundo sabe quem é John Jones. Na história não tem ninguém como ele. Com certeza eu acho que o venceria. É uma luta dura para qualquer um. Ele lutou duas vezes com meu amigo Alexander Gustafsson. É a minha luta dos sonhos, fecha aslas. Bom, vocês viram aí que o Kimaev começou elogiando muito o John Jones, falando coisas que eu, e com certeza a maioria de vocês concorda, que é o maior e melhor lutador de todos os tempos. Nunca perdeu a única derrota que tem em seu cartel. É por desqualificação e um erro brutal do árbitro. Para quem não sabe ou não se lembra, o adversário que o John Jones perdeu era surdo. E o John Jones desferiu, cotoveladas ilegais. O árbitro foi perguntar se o cara estava bem. Obviamente ele não respondeu, porque não ouvia. O juiz interpretou o que? Pô, o cara está atordoado. Então, não está respondendo por isso. Deu desqualificação ao John Jones. Ele elogiou aí, comecei concordando com tudo. Mas depois desafiou o John Jones e disse que o venceria. Cara, desafiar o John Jones, mesmo sendo o cara vindo dos meio médios, e o John Jones hoje ser um peso pesado, é uma coisa insana. É, mas se você tem autoconfiança e realmente se acha o melhor do mundo, você tem que desafiar os melhores e fazer os desafios mais mirabolantes, sim. Mas assume o pior. Você fez o desafio, vai lá e vai pra frente. Não é ficar desafiando e não lutando com ninguém no final das contas, não é mesmo? Então, assim, beleza, o desafio, tudo bem, ok. Mas dizer que o venceria, cara, aí é um pouco demais, né? É um pouco demais. Se o Kimaheve fosse um cara maior, mais pesado, seria, sim, uma luta dura pro John Jones. É um cara que tem um wrestling de altíssimo nível, seria difícil ser posto pra baixo. Não acho que ele colocaria o John Jones pra baixo, se colocasse o Jones, iria levantar rápido. Em pé, o John Jones tem uma luta em pé. Melhor, mas seria uma lutazinha embaçada e que o John Jones seria favorito aí. Um pouquinho de nada favorito, só 95% a 5%. Na minha opinião, seria uma maluquice acontecer esse duelo aí, mas que com certeza chamaria atenção e chamaria um público que o UFC ainda não tem. A famosa venda de pay-per-view e conquistando aí fãs de todo o mundo que ainda não conhecia o MMA. Beleza, mas esportivamente falando é uma piada falar sobre John Jones contra o Kimaheve. na minha opinião. Agora eu quero saber de você qual a sua opinião. Você gostaria de ver John Jones enfrentando o Hazat Maeve? Ou acha isso uma maluquice? Concorda comigo? Não deixe de opinar aqui embaixo no capítulo de comentário. Se inscreva se ainda não for inscrito, vai deixando o like se gostou do conteúdo. Tamo junto, valeu e até mais.